Oh, Mariaio, oba, oba, oba Quem tá louco sou eu, pô Oh, Mariaio, oba, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba é frito de maracatu É samba de preto, velho samba de preto Mais que nada, um samba como este Vai sambar lá, Rônia Vai sambar lá Vai sambar lá Oh, Mariaio, oba, oba, oba Oh, Mariaio, oba, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é sambar Eu te samba, que é frito de maracatu É samba de preto, velho samba de preto Mais que nada, um samba como este é tão legal Você não vai querer, chegue no final Valeu, gente! Obrigado, Eita Sara Valeu, gente! Obrigado, Eita Sara!